Shalom queridos, shalom Leculan, shalom a todos, eu sou o pastor Luciano Monteiro e nós estamos aqui para mais uma aula de hebraico. Deus abençoe a sua vida, você que tem acompanhado o conteúdo aqui do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações e também deixar o seu like se você gostar do conteúdo, tá bom? Glória a Deus! Nas duas aulas anteriores, nós estudamos sobre as 22 consoantes do alfabeto. O alfabeto é o alfabeto hebraico, é composto de 22 consoantes. E nesta aula eu reservei para apresentar para vocês algumas consoantes que mudam de forma quando elas se encontram no final da palavra. Então você escreve a palavra e a letra final desta palavra, ela muda a sua forma. Nós vamos conhecer essas consoantes que mudam de forma no final de cada palavra. A primeira letra, olha aqui, a primeira letra é o mem, a casinha, lembra da casinha? O mem é a forma sulfite, sulfite significa final, ok? Final, ou seja, a forma final do mem é essa forma aqui. Um quadrado, um quadrado, todo fechado. Então é a mesma letra, letra mem, ela muda de forma quando ela aparece no final da palavra, ok? Mas não é apenas o mem que tem essa função, nós temos também o num. O num também tem a sua forma sulfite, a forma final do num, que é essa forma aqui. Então perceba que o num, a sua forma sulfite, ela ultrapassa aqui o limite, o tamanho da letra. Ela é um pouco maior para baixo do que a letra normal, ok? Então esse é o num e essa é a mesma letra, só que a forma sulfite, a forma final. Quando essa letra num aparecer no final da palavra, ela ganha essa forma, que é uma forma diferente, tá bom? E tem também o tsade, o tsade, lembra do tsade? O tsade é isso aqui, parece com o y, mas não é o y, é um pouco diferente do y. O tsade também tem a forma sulfite. O tsade, a forma sulfite do tsade é essa aqui, ele também fica um pouco maior, um pouco maior do que a letra normal. Então são letras que só vão aparecer no final da palavra, ok? E também tem o fe, lembra do fe? O fe é assim, o fe. A forma sulfite do fe é um pouco parecido, só que é maior. Também ultrapassa aqui, ó, o tamanho normal da letra. Então perceba que cada letra ganha uma forma diferente no final da palavra. E também tem o kaf, ó, por último tem o kaf. Aqui está o kaf, né? Algumas pessoas escrevem o kaf assim, ó, bem quadrado, tá? Ok? Não é que está errado não, tá? É só o jeito que você achar melhor escrever. Eu prefiro escrever o kaf assim. O kaf sulfite, ele é também assim, ó, maior, um pouco maior. Então perceba que são as mesmas letras, né? Aqui está o mem, o mem sulfite. Aqui está o num, o num sulfite. Aqui está o tsade, o tsade sulfite. Aqui está o fe, o fe sulfite. O kaf, o kaf sulfite. Todas essas letras sulfite, né, vocês só irão encontrar no final da palavra, ok? No final, no meio da palavra, elas nunca irão ter essa forma, entendeu? É a forma final, a forma sulfite, final. Então é a forma que somente irá aparecer no final da palavra, tá bom? Assim como também existem duas consoantes que elas não têm som quando elas estão no final da palavra, entendeu? São duas consoantes. É o aleph, ó, o aleph e o rei. O aleph, o aleph e o rei não têm som quando se encontram no final da palavra, ok? Então, no final da palavra, o aleph não tem som, no final da palavra, o rei não tem som. E nós vamos, eu vou escrever uma palavra aqui para dar um exemplo para vocês, né, do aleph e do rei no final da palavra, ok? Por exemplo, aqui, ó, essa, o aleph, o rei, o rei, o mem, um mem, um comet e aqui o aleph de novo. O que que tá escrito aqui? Ima, ima. Ima significa mãe. Mãe. Então, ima significa mãe. Então, perceba que no final aqui da palavra tem um aleph, mas ele não tem som. Então, a gente pronuncia ima. Ima. Mãe. Ok? Então, para vocês entenderem que o aleph, toda vez que o aleph aparece no final da palavra, ele não tem som. Ok? Assim também como o rei. O rei. Vou escrever uma outra palavra aqui. Aleph. A. Uvet. Uvet. Um role. Um dalet. Um dalet. E um rei aqui no final. Aqui tem um patá aqui. O que está escrito aqui? A. Vô. Dá. A. Vô. Dá. A. A. Vô. Dá significa serviço. 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 Trabalho. 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 Serviço. Trabalho. Avodar. Então, avodar. O rei, aqui no final, ele não tem pronúncia. Ele não tem som. O rei, ele já é um som bem suave. Um rei, um rei bem suave, quando ele se encontra no meio da palavra, aí nós damos um som suave do rei, um som de R bem suave. Agora, quando o rei aparece no final da palavra, ele fica sem som. É como o aleph, ima, 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 esse aleph aqui não tem som porque ele está no final da palavra. E como o rei aqui, o rei, avodar, avodar, não é avodar, não. É avodar. O rei aqui, a gente não pronuncia o rei porque ele está no final da palavra. Entendeu como é interessante? Então, hoje, nessa aula, nós aprendemos as consoantes, né? As consoantes que mudam de forma no final da palavra. Uma, duas, três, quatro, cinco consoantes que mudam de forma quando são colocadas no final da palavra. E também as duas consoantes que não têm som quando ela é utilizada no final da palavra. Tá bom? Olha que interessante. Então, veja aí o vídeo várias vezes até você gravar. E é interessante que você veja as aulas anteriores para gravar letra por letra até chegar nessa parte das letras sufite, né? Que vão mudar a sua forma no final da palavra. Ok? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar o conteúdo aqui do canal, que é uma bênção. Amém? Então, xalão. Xalão é uma palavra que a gente usa para saudar, né? Uma saudação. Dizer oi, dizer paz, né? Xalão, haverim. Xalão, haverim. É xalão, amigos. Xalão, leculã. É xalão a todos. É xalão, talmidim. É xalão, alunos. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. E até a próxima aula.